E o assunto agora é cãibra. A gente sempre ouve falar que essas contrações voluntárias acontecem em quem é atleta ou pratica esportes, né? Mas as cãibras noturnas principalmente podem estar associadas a algumas doenças sistemáticas. Eu vou pedir já a sua participação se você tiver alguma dúvida ou questão pelo 98405 273, enquanto eu dou as boas-vindas ao nosso entrevistado, o ortopedista e especialista em medicina esportiva, Carlos Mendonça. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. É um prazer falar com você. A gente vai falar sobre esse assunto hoje que é extremamente doloroso e meio desesperador, né? Que é cãibra. Na verdade, o que é uma cãibra? Pois é, a cãibra é extremamente desconfortável, né? A literatura diz que aproximadamente 95% das pessoas em algum momento da vida vão ter cãibra ou tiveram cãibra. A cãibra é uma contração involuntária, não depende da gente, de um músculo ou de um fecho muscular ou da musculatura inteira de causa multifatorial. A cãibra, os estudos atuais não mostram uma única evidência de um fator preponderante para a cãibra. Você tem as cãibras que são motivadas pela fadiga muscular do exercício, né? O cérebro, através do sistema nervoso central, o encéfalo, a medula espinhal, manda um impulso nervoso, eu contraio a musculatura, certo? Isso se chama resposta neuromotora. Se você faz o exercício com muita intensidade, essa resposta neuromotora pode estar alterada. Pode desequilibrar como se fosse um curto circuito e desencadear uma cãibra. Talvez essa seja a hipocicibilidade do neurônio a causa hoje mais aceita. Mas nós temos várias outras. Distúrbio hidroeletrolítico de sódio, potássio, cálcio, magnésio, a desidratação, a atividade em ambientes hostias, ou seja, com temperaturas extremas de calor elevado, frio elevado e as alterações metabólicas, que aí nós podemos dividir em algumas doenças que pode desencadear a cãibra e alguns medicamentos utilizados principalmente pelas pessoas mais idosas, que também pode ser fatores desencadeadores da cãibra. Dá pra dizer então que a cãibra é como se fosse uma proteção pra esse músculo? É, de um certo... Tá dizendo, olha, tem alguma coisa... Sim, de um certo modo sim, porque se você chega a um ponto que você leva esse músculo a uma estafa muscular, uma fadiga muscular, você vai cessar o seu movimento, a sua prática que você está fazendo, porque aquele músculo está lesionado e isso realmente a cãibra pode ser encarada dessa forma sim. E ela acontece de uma maneira que a gente não espera, chega do nada, dura um determinado tempo, quem já teve, sabe, é uma dor assim insuportável, realmente a gente não consegue se mexer e logo depois passa. Ela tem um período então de tempo, uma duração? É, as cãibras, como você disse, ela é involuntária, ela só atinge o músculo estriado, esquelético, né, especificamente, são os músculos que nós fazemos os movimentos. Você pode ter cãibra em músculo da pálpebra, abdômen, torácico, palma da mão, pé. Os mais frequentes são as musculaturas da panturrilha, são músculos biarticulares que atravessam duas articulações, a panturrilha, a famosa batata da perna, os isquitibiais, as posteriores da coxa, o quadrispa, enfim, qualquer musculatura estriada esquelética pode ser encadeada o fator desencadeador da cãibra. Tá, a cãibra que nós, mortais, eu falo, temos, é a mesma que os atletas têm? A sensação é a mesma? Então, veja bem, a gente diverencia, né, as alterações do atletas, né, as que são chamadas demais, geralmente são por fadiga muscular, né, é um estudo muito grande, tem uma literatura extensa em relação a isso, como eu te disse, não existe nenhum trabalho científico hoje no mundo mostrando uma causa única para a cãibra, ele é multifatorial, existe fator, inclusive, recentemente a gente conhece, fator de estresse emocional, por exemplo, no atleta de futebol, nós temos muito mais cãibras nas competições do que nos treinamentos, então um atleta no treino não tem muita cãibra, no jogo ele tem, por quê? Ele tem um fator psicológico, um fator emocional envolvido, então a gente tem muita coisa para aprender ainda sobre as cãibras, mas é diferente, por exemplo, o paciente idoso, que tem encurtamento muscular, os alongamentos são extremamente importantes, durante a noite ele pode fazer essa cãibra, às vezes é devido a um diurético, que ele toma estatinas, que controla o colesterol, alguns medicamentos do Alzheimer pode causar, enfim, alguns medicamentos, principalmente os diuréticos expoliam sódio e potássio, principalmente pode ser causadores de cãibras, e algumas doenças também sistêmicas, diabetes, hipotiroidismo, doenças neuromusculares, alterações vasculares periféricas, por exemplo, a aterosclerose, isso pode causar. A gente consegue sentir quando uma cãibra está chegando ou não? Olha, às vezes... Ela dá algum sinal? Pode às vezes fascicular um pouquinho antes e depois desencadear a cãibra, mas geralmente as cãibras são súbitas e involuntárias, a gente nunca sabe quando uma cãibra vai aparecer. Quando ela vai chegar para te dar um alô. Exatamente. E essas cãibras noturnas? Então, as cãibras noturnas são um pouquinho mais preocupantes, porque essas cãibras, ou pode ser devido a encurtamento muscular, por exemplo, a pessoa faz uma atividade física prolongada durante o dia, não alonga adequadamente, à noite essa musculatura encurtada, acaba desencadeando. Nós dormimos numa posição, às vezes, em flexão plantar dos pés, isso pode desencadear uma cãibra na panturrilha. Mas é muito importante, principalmente que as pessoas que usam medicamentos, principalmente as pessoas mais idosas, fiquem atentas ao uso de medicamento, principalmente aos diuréticos, que eles podem ser fatores espoliadores de eletróides e causadores de cãibras. Entendi. A gente estava comentando, o senhor comentou até, que estava participando de uma entrevista, e o entrevistador teve uma cãibra ao vivo. Como é que foi isso? Ele estava no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, estava na entrevista na Rio Sul TV, estava falando sobre lesão esportiva, no esporte, e o entrevistador começou a descer pelo sofá e colocando a mão na barriga, eu achei que ele estava infartando, eu levantei, e ele estava com uma cãibra abdominal. E é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, contração involuntária, muita dor, isso pode ter no pescoço, na palma da mão, a mão enrijece, então você alonga delicadamente a mão, pode massagear, você pode fazer uma compressa de água quente, para melhorar a vascularização local, é uma massagem delicada, e sempre com alongamentos delicados, de forma para não haver lesão. Aquela coisa de você estar com cãibra, a pessoa vir querer puxar a sua perna, não dá certo. Não, funciona, devagar, exatamente, sempre alongando aquela musculatura encurtada. E aí nós temos que diferenciar as cãibras das lesões musculares, são coisas totalmente diferentes. Geralmente a cãibra é uma contração involuntária, mas que não lesa o tecido muscular. As lesões musculares, onde existe ruptura, que nós graduamos em grau 1, grau 2, grau 3, que não é muito falado, isso são lesões musculares, são diferentes. Então a cãibra, ela causa momentaneamente uma dor, um espasmo muscular, mas não causa lesão no tecido muscular. A gente estava conversando aqui no intervalo, não tem como a pessoa não sentir uma cãibra? Não, a cãibra, infelizmente, ela é extremamente dolorosa, e quando acontece, percebe com certeza. Não tem como não, né? Não tem como fugir. Temos algumas perguntas, sou a Rose, gostaria de saber, por que que quando tem cãibras, depois eu fico com manchas roxas no local? Por que que isso acontece? Essa contração muscular involuntária, ela pode às vezes ser de forma bastante intensa. Isso pode romper alguns capilares e fazer um hematoma residual no local. Não é infrequente acontecer isso, não. Mas passa depois? Passa, exatamente. É como se fosse uma pancada, depois some. Depois some, tá. Temos outra aqui, ó. Boa tarde, tenho muitas cãibras ao lado da barriga, perto das costelas. Isso é normal? Não, não é normal. A cãibra não é normal. Como eu disse, qualquer musculatura, musculatura intercostal, também a musculatura estriada, pode desencadear a cãibra. É, isso tem que ver, provavelmente, uma alteração de encurtamento, falta alongamento, um condicionamento físico melhor, tem que saber se o paciente é obeso, isso pode interferir. A coluna lombossácara, algumas compressões de raiz nervosa, pode fazer dor irradiada, né, simulando uma cãibra, na verdade, é uma compressão radicular, é uma compressão da raiz nervosa, esse paciente precisa ser avaliado. Então, o sedentarismo também não é bom. Não, com certeza, nenhuma hipótese... Não é bom pra nada, mas nesse caso também não. Não, não, exatamente. Entendi, porque falta o exercício ali, né. Tem mais uma aqui que eu achei bem interessante, ela fala aqui, ó, boa tarde, é a irmã do Jardim América, sofre muito com cãibras, tem cãibras nas pernas, costelas, os pés, os dedos, ela consegue sentir quando vai dar cãibra, diz que é muito triste essa dor nos dedos, é uma coisa também que deve ser apavorante, né, você sentir que não pode mexer a mão. Realmente é um desconforto muito grande, às vezes dor, assim, de bastante intensidade. Chama atenção, porque são cãibras em múltiplos lugares, né, isso chama atenção, de repente, para uma pesquisa de uma doença sistêmica. Paciente com diabetes, paciente com hipotiroidismo, algumas doenças de nervos musculares, não estou dizendo que ela tenha doença, mas é um fator, né, que ela precisa de buscar, né, investigar, que ela pode, de repente, ter uma patologia, uma doença ali, obscura, né, que ocasionando esses sintomas, que tratada, diagnosticada, ela vai se curar, com certeza. É, imagina que a cãibra não é uma coisa frequente. É, como eu te disse, né, na literatura, 95% das pessoas vão ter cãibra ou tiverem algum dia, mas, assim, a cãibra frequente, ela não é normal. Em que momento a gente procura? É, se você começa a ter cãibras, noite sim, noite não, duas noites, isso precisa de ser avaliado, entendeu? Isso pode ser uma alteração do seu condicionamento físico, nada muito importante, nada que um alongamento, né, a melhora do padrão de exercício que vá fazer, mas, como eu te disse, precisa de ver se o paciente toma uso, faz uso de medicamentos, quais são esses medicamentos, né, o tipo de colchão, como está a saúde da coluna vertebral desse paciente, se é causa de dores irradiadas, que às vezes se localiza em locais específicos, né, e algumas patologias sistêmicas, como eu te disse, que às vezes são obscuras, o paciente às vezes tem diabetes, isso é muito frequente no nosso meio, e o paciente não sabe. Não sabe. Como a gente sempre, o corpo fala, né, então tem que prestar atenção. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, que eu achei bem interessante, crianças de 5 anos com cãibras, no caso, seria a mesma recomendação para os adultos? Exatamente. Tem que ver o tipo de alimentação dessa criança, se a criança tem algum déficit nutricional, algum déficit de eletrólitos, né, precisa de ver a hidratação que essa criança tem, alguma alteração neuromuscular, enfim, tem que fazer uma investigação. Tem que correr atrás, né. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. Ah, agora tem uma, que a gente tem que falar também dos elogios. Olá, esse médico é um ótimo profissional, ele cuidou da minha filha quando ela nasceu, e o obstetra quebrou a clavícula dela, e o doutor Mendonça cuidou dela com tanto carinho. Já faz quase 12 anos, mas nunca esquecemos do ótimo profissional que esse médico é. Olha, imagino que deve ser bastante gratificante, né, doutor Teres de Cidberg. Exatamente, 12 anos, senão eu já estou um pouco velho. Nada, não tem experiência. O trauma de clavícula no parto, só para poder explicar, né, isso não necessariamente é uma negligência, uma imperícia médica, que às vezes tem partos, são difíceis de ser realizados, e invariavelmente pode haver fratura, né, um trauma obstétrico que nós chamamos, né, isso é possível de já se acontecer, e o tratamento traz a criança de volta, a adolescente ao normal. Que bom. Há uma curiosidade, a história da banana. Teve cãibra, come banana. Isso é verdade? É, é um dito popular bastante. Sim, ai, estou com cãibra, come banana. Não, veja bem, a banana, ela é rica em potássio, né, o distúrbio de cãibra no potássio é muito raro, na literatura é muito inconclusivo isso, porque o potássio, nós temos potássio intracelular, em quantidade bastante, bastante tranquilo. O sódio é pior, porque o sódio nós dependemos do meio externo, quando você corre, você sua, você perde mais sódio, o sódio hipotônico, então você, o déficit de cãibra por potássio, é muito raro. Então, agora, a banana tem triptoflano, que é um dos precursores da serotonina, que junto com a dopamina, é o hormônio da felicidade. Então, é importante. Tem muito carboidrato, é fonte energética, né, os tenistas, tem o costume, o Guga, né, usava muito banana, mas, mais pelo carboidrato, pela energia. E uma última pergunta agora, no momento que a gente está tendo a cãibra, né, sente aquela dor e tudo, a gente já falou que ela dura um período, por mais que a gente esteja sofrendo e tudo, não precisa ficar preocupado, porque a dor, do mesmo jeito que chegou, vai embora. Ela vai desaparecer. Algumas técnicas de alongamento daquela musculatura que está encurtada, por exemplo, na panturrilha, esticar a perna, puxar o pé para trás, para alongar aquela musculatura de forma suave, massagear o local, melhorando a circulação, uma compressa de água morna, isso ajuda. Então, um alongamento daquela musculatura encurtada, geralmente faz cessar a cãibra mais rápida. Que bom. Vamos ver se tem mais uma aqui, porque vocês mandam, e a gente responde. Quem tem fibromialgia, tem mais pré-disposição? Veja bem, são patologias diferentes. A fibromialgia é uma patologia, né, recentemente diagnosticada, as pessoas sofriam de fibromialgia, não existe nenhum exame, né, a termografia hoje mostra alguns pontos, né, mas é um diagnóstico muito difícil, um diagnóstico praticamente de exclusão, tá, com tratamento totalmente diferente, né, tratamento às vezes multifatorial, nada a ver com as câimbras. Tá bom, muito obrigada, doutor, obrigada pela participação. Tchau,